Embora o ano tenha começado com alto fluxo de usuários no posto do Detran de Fernando de Noronha, a tendência é que essa movimentação diminua, já que uma das novidades é a transferência da documentação impressa pela versão digital. A partir do dia 1º desse ano, com essa nova reformulação, o Detran está disponibilizando na página praticamente 80% dos seus serviços, para que o usuário possa acessar de casa com toda a comunidade do mundo. E a principal carro-chefe é que agora nós não vamos mais emitir o documento CRV, CRLV, para facilitar. Ele pode ser baixado no celular e também pode ser impresso para facilitar a vida do usuário. E caso, na fiscalização, o agente não esteja com o documento, o celular tira descarregado, coisa desse tipo, ele pode, o agente vai consultar no seu equipamento se o veículo está regular ou não. André foi ao Detran justamente pegar a CRLV do seu veículo, que demorou para chegar. Ele acredita que a mudança para o digital oferece uma vantagem a mais aos ilhéus. Porque a gente tem uma dificuldade aqui de logística para poder esse documento chegar, não só documento, várias coisas aqui do Detran e agora a gente vai facilitar muito, baixando no celular e a gente não vai ter mais essa dificuldade de estar comprovando que o documento está pago, essas coisas para a polícia, alguma coisa assim, não há blitz, não há eventualidade, que é um documento obrigatório. Cleiton também aprovou a documentação digital. Não só por uma questão de estarmos ajudando o meio ambiente, com a menos emissão de papéis, mas também com a acessibilidade que iremos ter, de não ficar dependendo do continente para o nosso documento do Detran. O que ainda está indefinido para esse ano, assim como foi em 2020, é a presença de técnicos do Detran aqui para a retirada e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Vamos analisar se a coisa fluir normalmente, a partir do próximo semestre nós desencadearemos um processo, mas isso aí vai depender de como as coisas vão se processar com relação, no caso, à pandemia. Caso contrário, só no próximo ano. Os candidatos que se inscreveram no ano passado e efetuaram o pagamento, essa taxa dele continua valendo até quando ele se prontificar a realmente fazer o processo ou quando a gente desencadear um processo aqui novamente.